6 de 5 de 2024, requerimento número 8.931, a deputada que subscreve nos termos do artigo 100 requer que seja realizada audiência pública para... Nós vamos interromper a transmissão da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, elas aprovaram nesta tarde quatro projetos de lei e nós vamos passar a transmitir agora, direto aqui do plenário, a reunião ordinária desta terça-feira, que acaba de ser aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, na pauta do plenário, o projeto que prevê a recomposição salarial dos servidores do Executivo, com índice de 3,62%, retroativo a 1 de janeiro deste ano. Na manhã de hoje, o governador Romeu Zema anunciou que vai elevar esse índice para 4,62%. Então vamos acompanhar a reunião e acompanhar esse debate desse projeto agora. Às 19 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião, comparecem os deputados Alencar da Silveira Júnior, Sargento Rodrigues. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõem à mesa os excelentíssimos senhores Rafael Sicarini Nunes, reitor da Unibh, Daniel Fachini Castanho, sócio fundador e presidente do Conselho da Ânima Educação, Marcelo Batistela Bueno, sócio fundador e CEO da Ânima Educação, Maurício Escobar, sócio fundador da Ânima Educação, Francisco José Fogaça, fundador da Fundação de Educação, Artes e Cultura, FUNDAC. Vereador Braulo Lara, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. João Leite, ex-deputado estadual desta casa. E o deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença dos convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição do vídeo, fazem uso da palavra o deputado Sargento Rodrigues e, após entrega da placa, o senhor Rafael Sicarini Nunes, o presidente. O senhor Daniel Fachini Castanho, a presidência. E o senhor Francisco José Fogaça. Isto posto, o presidente profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado Leleco Pimentel. Em discussão, a ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra... Com a palavra, deputado Carlos Henrique, para a nação do primeiro-secretário, ler a correspondência que nós temos por dia de hoje. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 134 de 2024, encaminhando emenda ao projeto de lei número 2309 de 2024, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo. Obrigado, deputado Carlos Henrique. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos no grande expediente. A presidência suspende por dois minutos os trabalhos e convida os líderes para que se façam presentes aqui na mesa de direção. São de fiscalização financeira e orçamentária, então a votação aqui agora deve ser de primeiro turno, Priscila, as emendas destacadas ao projeto. Ok, a gente vai voltar de novo para a reunião de plenário, o presidente Tadeu Martins Leite reabriu os trabalhos, então a gente vai acompanhar agora à tarde a votação desse projeto em primeiro turno. O projeto foi votado de forma original na semana passada, mas ficaram as emendas para serem votadas nesta semana. Vamos acompanhar. No uso de suas atribuições, que lhe confere o inciso 23 do artigo 79 do Regimento Interno, em cumprimento ao disposto do artigo 2º da Lei 22.858 de 2018, decide realizar consulta pública sobre a instituição do dia estadual do cirurgião oncológico em atendimento ao requerimento número 6.979 de 24 da Comissão de Constituição de Justiça, a fim de subsidiar a tramitação do projeto 2.191. Da mesma forma, também a presidência decide realizar a consulta pública sobre a instituição do dia do Triângulo Mineiro, em atendimento ao requerimento número 6.905 de 24 da Comissão de Cultura, a fim de subsidiar a tramitação do projeto de lei 2.233. Requerimento 7.059 de 24, deputado Celíncio Introssel, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 1.737 de 2003, que se encontra aguardando diligência em comissão. Requerimento 7.060 de 24, deputado Celíncio Introssel, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 2.830 de 2015, que se encontra aguardando parecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno, requerimento 7.010 de 24, deputado Caporizo, solicitando, seja o projeto de lei 529 de 23, de sua autoria, desanexado do projeto de lei 5.8819 do deputado Coronel Henrique, por não guardarem semelhança entre si. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232, combinado com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. A presidência, tendo em vista a desanexação do projeto de lei nº 529 de 23, do deputado Caporizo, do projeto de lei nº 588 e 19, encaminhou o projeto de lei 529 de 23 às comissões de justiça, segurança e educação para parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Da mesma forma, a presidência, no uso de suas atribuições, reforma, despacho anterior e determina que o projeto de lei 536 de 2023, do deputado Alencar da Sobeira Júnior, desanexado do projeto 588 de 19, do deputado Coronel Henrique, é anexado ao projeto 529 de 23, do deputado Caporizo, por guardar semelhança com este. Neste momento, esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. A presidência alerta ao plenário que nós já estamos, neste momento, em fase de votação, portanto, não cabe encaminhamento, salvo no momento dos destaques. Portanto, eu vou passar ao deputado Rodrigues a questão de ordem para que ele possa utilizar a palavra e solicito se mais algum outro deputado quer também utilizar antes de iniciarmos a votação deste projeto. Presidente, agradeço a V. Exª e a questão de ordem, com base nos artigos 165 e 167 do nosso Regimento Interno e a Constituição do Estado em seu artigo 73. Primeiro, presidente, para parabenizar os servidores que estão mantendo aqui a vigilância. não só para parabenizar os servidores que aqui se encontram no plenário, presidente, mas também para informar os servidores do que nós vamos, qual será o procedimento de plenário aqui, neste momento. Na última quarta-feira da semana passada, nós encerramos o processo de votação, portanto, nessa fase não cabe discussão, mas sim encaminhamento das emendas, emendas das quais nós já, inclusive, destacamos. O bloco de oposição destacou, eu destaquei, o nosso bloco também destacou, através do líder Gustavo Santana. E agora que nós vamos fazer o encaminhamento dessas emendas para poder proceder à votação. Lembrando que a base de governo, numa tentativa, numa esperteza, vamos colocar assim, para não ser derrotados, uma vez que as emendas apresentadas, ela não só ganhou a compreensão, que a palavra simpatia seria algo muito, eu diria, muito pequeno, ganhou a compreensão de uma maioria de deputados, ou pelo menos de uma grande parte, de que o governador, ou governador, fez por diversas vezes compromissos de repor a inflação anualmente, anualmente. Eu peço, por favor, deixa eu só concluir. É muito importante que vocês saibam disso, porque eu não só estou falando para vocês, mas estou falando para os demais colegas deputados e deputadas. Então, o governador fez um compromisso. E o compromisso do governador era de fazer a inflação anual. Chegamos à conclusão, e de forma muito especial nós, ligados à segurança pública, para que não houvesse qualquer tentativa de escorregadia do governador Romeu Zema e do seu vice de ir à imprensa e dizer olha, essa emenda aqui não pode, por causa da lei de resultado fiscal, por causa do regime, nós entendemos que seria mais, eu diria, seguro do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, apresentar a emenda que tratava apenas da inflação de 22 e 23, portanto, uma sobre a outra, o número de 10,67. Agora, com a pressão dos servidores, com a pressão dos servidores, o governo veio a público hoje de manhã, num vídeo, na cara mais deslavada do mundo, dizendo, falando, olha, nós, após os debates lá na Assembleia, atendendo vários pedidos dos servidores, nós fizemos as contas aqui, e agora dá para dar mais 1%. Só que mais 1%, ele simplesmente está dando a inflação de 23. Mas, engraçado, deputado Coronel Santos, deputado Eduardo Azevedo, eu peguei a emenda, e até falei isso no meu Instagram, agora ele passou a lembrar de citar o que é IPCA e o que é inflação, a revisão geral anual, nos termos do inciso 10 do 37. Olha aqui, deputado líder de governo, deputado líder da maioria, vossa excelência, o governador lembrou que existe o inciso 10 do artigo 37, que é a revisão geral anual. Esse dispositivo, senhor presidente, eu estou citando aqui na Assembleia, há mais de três anos, isso significa inflação. E por que, deputado professor Cleito, o constituinte originário colocou esse dispositivo? Para funcionar em forma de gatilho, para que governos não deixassem que a inflação, pelo menos a inflação, para corrigir anualmente, fosse dada aos servidores, já que no setor privado não se paga, vai à Justiça do Trabalho, o juiz determina, e nós não temos como determinar. Então, senhor presidente, finalizo a minha questão de ordem, primeiro esclarecendo, nós não vamos arredar o pé, o servidor não arreda o pé. A estrita legalidade, ela vai continuar, senhor presidente. Não é porque o governador está achando que ele aumentou em 1%, que as forças de segurança pública vão recuar na estrita legalidade. E por fim, presidente, eu deixo aqui consignado um apelo à vossa excelência, para que, vossa excelência, antes mesmo da votação, vossa excelência, chame o líder de governo, o líder do bloco de governo, os demais líderes, para não evacuarem o plenário novamente, para não se retirarem do plenário. Eu faço um apelo. Não, presidente, se vamos iniciar a votação, que não deixe, que não deixe, eles saírem do plenário ao perceber que os deputados poderão votar favorável à emenda. Então, essa que é a questão de ordem que eu faço o apelo à vossa excelência, para não fazer do jeito que o governador Zema fez na semana passada, orientando seus líderes, quando percebeu que ia perder a votação. E o apelo continua afirmando, no mínimo, o justo, no mínimo, é os 10.67. Muito obrigado. Obrigado. deputado Rodrigues. A presidência pergunta ao plenário se mais alguém quer fazer questão de ordem. Caso contrário, nós vamos dar início, neste momento, prosseguimento da votação em primeiro turno do projeto de lei 2309-224 do governador do Estado, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta ao TAC Fundacional do Poder Executivo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresentou, emendada em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das emendas número 2 a 29, 32 a 41 e 43 a 47. Iniciada a votação em plenário, foi o projeto aprovado, salvo emendas e destaques. A presidência vai orientar o plenário. Nós vamos votar neste momento. A primeira votação é de uma emenda número 1 com o parecer pela aprovação, após nós vamos votar as emendas pela rejeição e após isso vamos votar cinco destaques aonde cada destaque poderemos ter um encaminhamento contrário e a favor de cada destaque. presidência avisa os deputados e deputados para que prestem atenção porque nós vamos dar início à votação da emenda número 1 com o parecer pela aprovação em votação. Voto sim, senhor presidente. Orientação Você acompanha a votação do projeto de lei que trata da revisão geral salarial dos servidores do executivo. O projeto na forma original foi aprovado na semana passada e agora os deputados estão votando as emendas ao projeto. Neste momento é uma emenda número 1 que recebeu parecer pela aprovação. A presidência deputada Rodrigues está perguntando nós vamos votar estamos nesse momento votando a emenda número 1 com o parecer pela aprovação então a votação nesse momento de segunda chamada em votação. Essa emenda é uma emenda de acordo é uma correção ao texto porque segundo a deputada Beatriz Serqueira no projeto original permitia que as carreiras as várias carreiras de educação recebessem recomposições diferenciadas e essa emenda corrige essa questão ela é prever que o estado vai reajustar vai revisar o piso sempre que o piso nacional for reajustado no mesmo índice inclusive. Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovada a emenda número 1 Presente não saiu meu nome registro voto sim deputado Leonidio neste momento deputado Gustavo Santana sim coronel Henrique vota sim neste momento vamos votar as emendas com parecer pela rejeição salvo destaques em votação orientação voto não agora os deputados votam as emendas que o projeto de revisão salarial dos servidores as emendas que o projeto recebeu e essas emendas tiveram parecer pela rejeição agora os deputados votam essas emendas votar não quem quer aprovar a emenda com parecer pela rejeição votar sim presidência orienta o plenário mais uma vez quem quer acompanhar o relator pela rejeição das emendas vota não quem quer aprovar as emendas com parecer pela rejeição vota sim portanto vamos a início a segunda chamada de votação em votação agora os deputados estão votando o conjunto das emendas são mais de 50 emendas e todas elas tem parecer pela rejeição só não estão sendo votadas neste momento as emendas destacadas que serão votadas num segundo momento após essa votação em geral essas emendas elas pleiteiam o aumento desse índice de revisão dos salários dos servidores para as diversas categorias do estado mas outros pontos específicos de categorias também do funcionalismo do executivo votaram sim 28 senhoras e senhores deputados votaram não 32 senhoras e senhores deputados portanto estão rejeitadas as emendas salvo destaques nesse momento nesse momento registro voto não voto não deputado Wendel nesse momento a presidência vai dar início a votação das emendas destacadas iniciando neste momento a votação da emenda número 5 e para isso orienta o plenário no momento da destaque nós podemos ter um encaminhamento contrário e outro encaminhamento favorável deputado Rodrigues vai encaminhar a favor deputado Lucas já estava inscrito para encaminhar deputado Rodrigues nós estamos nesse momento voto a emenda número 5 portanto para encaminhar favorável a emenda com a palavra deputado Lucas Lasmar boa tarde a todos boa tarde servidores gostaria aqui de pedir o voto favorável a todos os deputados e deputadas aqui presentes para fazermos uma correção injusta para os servidores da saúde pública do nosso estado de Minas Gerais nós temos aqui nós temos aqui gratificações que são dadas apenas a servidores que recebem acima de 12 mil reais e que trabalham no mesmo local de trabalho de servidores que recebem abaixo do salário mínimo como salário base e não recebem a gratificação que justiça é essa que nós temos hoje dentro da Secretaria de Estado de Saúde nós apresentamos aqui uma emenda de minha autoria junto com o deputado do selinho citrocel para que a gente consiga inserir os servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de carreiras dos auxiliares de apoio e gestão a atenção a saúde técnicos de atenção a saúde técnicos de gestão a saúde especialistas em políticas de gestão de saúde e analistas de atenção a saúde para que eles recebam a gratificação por atividade de gestão a saúde imaginar que essa gratificação ela representa um benefício de 50% do salário base desses servidores que já recebem mais quase 10 vezes mais que o servidor que trabalha ao lado deles nós queremos trazer aqui justiça a esses servidores igual nós fizemos com a nossa emenda que trouxe de volta a gratificação da GEDIMA aos servidores do IMA do Estado de Minas Gerais que a lei trazia o benefício mas tinha um decreto sobrepondo a lei impedindo que a CEPLAG pagasse esses servidores fizemos um projeto de lei que foi aprovado ano passado uma gratificação de 9 milhões de reais por ano para mais de 1.164 servidores então é o momento agora de valorizarmos a saúde pública do nosso Estado porque são essas pessoas que fazem o planejamento de um orçamento bilionário e que estão esquecidos dentro da Secretaria de Estado de Saúde dentro das superintendências regionais de saúde semana retrasada aprovamos aqui o PLC 45 de 2024 que criou uma gratificação de autoridade sanitária para os superintendentes e outros cargos da área da saúde falar que não pode criar gratificação por causa da responsabilidade fiscal é mentira porque foi aprovado aqui pode olhar projeto de lei complementar 45 de 2024 então eu peço aos deputados aqui presentes que façam essa correção para valorizarmos como que um servidor que está aqui tem um contra-cheque aqui que recebe 966 reais de salário base e o governo não corrige para receber o salário mínimo nacional porque ele já recebe os seus quinquênios é um direito que é roubado dos servidores para uma justificativa fala que não há legalidade de dar os benefícios por causa da responsabilidade fiscal mas é legal pagar menos de um salário mínimo para os servidores do Estado de Minas Gerais é inaceitável uma situação dessa a realidade de não dar reajustes anuais nós chegamos a essa situação de servidores que além disso estão sendo obrigados a subir 8 andares na cidade administrativa para fazer o seu trabalho e assinar um termo de responsabilidade que eles estão aptos a saúde de subir 8 andares todos os dias caso contrário vão perder 75% das suas gratificações obrigar subir mais de vários degraus nós temos que fazer com o governador com aquele discurso que fez na MM principalmente com aquele presidente da MM que é um pau-mandado do governo então digo a vocês nós temos que trazer responsabilidade nas nossas falas o governo está bem porque não está pagando a dívida e quem quer que o governo pague a dívida é o servidor sem o reajuste e nós não vamos aceitar isso é valorizar os servidores e valorizar a política pública do nosso estado quem quer estar na política tem que fazer a política séria e sem demagogia se está pagando em dia as coisas é porque não está pagando a dívida e agora quer colocar na conta do governo federal e não conseguiram resolver isso na era do Bolsonaro que poderiam ir lá e resolver e não resolveram então agora segura a responsabilidade governador obrigado a todos obrigado deputado Lucas portanto nesse momento nós vamos dar início para encaminhar contrário a emenda deputado João Magalhães essa emenda possui vice-iniciativa iniciativa privativa do governador portanto encaminhamos o voto não a emenda portanto vamos dar início a votação da emenda número 5 destacada com parecer pela rejeição em votação os deputados votam agora as emendas ao projeto de revisão salarial dos servidores do executivo que foram pedidas para serem votadas em destaque ou seja o plenário vota cada uma delas separadamente e pode haver encaminhamentos um deputado pode fazer a defesa do texto e o outro deputado faz a defesa da rejeição do texto esta primeira emenda é do deputado Lucas Lasmar que fez a defesa do texto e beneficia os servidores da saúde essa emenda número 5 ela prevê que fica instituída e incorporada a Gages gratificação por atividades de gestão de saúde para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo em 5 carreiras da área da saúde o deputado Lucas Lasmar autor da emenda argumentou que tem servidores exercendo uma mesma atividade e alguns recebendo essa gratificação e outros não então essa emenda seria para resolver esse problema dos servidores da saúde votaram sim 32 senhoras e senhores deputados votaram não 35 senhoras e senhores deputados portanto está rejeitada a emenda número 5 nesse momento nós vamos dar início a votação presidente presidente registro voto não aí registro voto não deputado Jorge Ali nesse momento nós vamos dar início a votação da emenda número 8 destacada com parecer pela rejeição para encaminhar favorável a emenda deputado sargento Rodrigues senhor presidente e senhores deputados presidente serei breve no encaminhamento até porque a emenda nós só temos cinco minutos para o encaminhamento essa emenda ela faz parte de uma das reivindicações que nós temos recebido das forças de segurança pública o governo hoje já paga o chamado abono fardamento que é paga todas as forças de segurança pública do estado inclusive os administrativos da sejuspe também recebe o que que nós fizemos nós apresentamos uma emenda autorizando o governador a fazer a incorporação de um desses abonos para que o governo consiga fazer a correção eu vou lembrar aqui aos colegas deputados deputada já está na lei o governo paga quatro abonos o que nós estamos propondo é a incorporação de um dos abonos ao longo do ano portanto não é algo que será dado de forma imediata o governo não poderá alegar olha esse abono vai quebrar o estado como a gente vê as falácias e as mentiras então ele permite a incorporação de um abono aos vencimentos lembrando o abono já é pago pelo governo as forças de segurança pública então eu queria fazer um apelo aos colegas deputados aos colegas as deputadas e aos deputados que votem sim na emenda no sentido que a gente consiga fazer justiça lembrando senhor presidente que o governo é sempre assim governo tem dinheiro e não tem dinheiro tudo depende da capacidade de pressão e atualmente a gente vê o governador o vice governador a então secretária de planejamento e gestão dizer em suas redes sociais que estão fazendo investimento x nas estradas x em educação x em segurança pública mas ao mesmo tempo fala para o servidor nós não temos dinheiro mas o mais engraçado é que o governo teve o dinheiro para dar quase 300% lembrando aos senhores deputados e as senhoras deputadas 50 deputados e deputadas conforme nós temos aqui a relação votaram a favor de quase 300% de reajuste no salário do governador do vice e de seus secretários então o mínimo que os colegas deputados podem fazer aqueles que votaram a favor é também fazer justiça com os servidores portanto nesse momento nós pedimos apoio para a votação da emenda número 8 obrigado deputado Rodrigues a presidência pergunta ao deputado João Magalhães líder de governo ou deputado caso que quiser fazer o encaminhamento da emenda não então pois e portanto vamos dar início a votação da emenda número 8 destacada com parecer pela rejeição em votação voto não senhor presidente os deputados continuam votando as emendas ao projeto que tiveram parecer pela rejeição as emendas foram pedidas para serem votadas em destaque ou seja cada uma delas vai ser votada separadamente esta emenda o deputado sargento Rodrigues já fez a defesa dela e beneficia os servidores da segurança pública que estão aqui acompanhando a reunião de plenário nas galerias presidência pede a assessoria que peça as comissões que estão em funcionamento para que suspendam os trabalhos para que possam participar da votação neste momento portanto vamos dar início ao segundo turno ao segunda chamada da votação deste projeto em votação em votação neste momento a emenda número 8 ela autoriza o governo do estado a incorporar o abono fardamento a remuneração básica dos militares esse abono para aquisição de fardamento é pago em 4 parcelas anuais cada qual correspondente a 40% da remuneração básica dos soldados de primeira classe então o deputado sargento Rodrigues pede que esse valor seja incorporado ao salário a remuneração básica dos soldados de primeira classe votaram sim 31 senhoras e senhores deputados votaram não 34 senhoras e senhores deputados votaram está rejeitada a emenda número 8 neste momento em votação a emenda número 17 destacada com parecer pela rejeição e para encaminhar favorável a emenda deputado líder do bloco de oposição Ulisses Gomes presidente uma boa tarde a vossa excelência deputados e deputadas a todos os servidores e servidoras que nos acompanham nessa tarde queria pedir a atenção dos servidores para que a gente possa dialogar com os nobres deputados e deputadas nós estamos tendo a oportunidade ao apreciarmos o projeto de lei 2309 de minimamente fazer justiça e fazer com que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais seja o poder que de fato dialogue com os servidores e servidores de todo o Estado de Minas Gerais no sentido de de forma justa coerente oferecer a cada um e cada uma aquilo que minimamente é de direito porque os números que nós vamos falar aqui na prática está longe do sonho do desejo e merecimento dos servidores no entanto compreendendo a viabilidade econômica a situação que vive o Estado nada mais justo que nós nos unamos para oferecer aos servidores a recomposição salarial referente às perdas inflacionárias dos dois últimos anos haja vista que no ano de 2022 o governador não atendeu aquele compromisso que ainda em campanha anunciava aos servidores que era valorização e reconhecimento deixou então de garantir aos servidores no ano 2022 5,79% presidente da mesma forma este ano encaminha para esta casa uma proposta de reajuste abaixo da inflação 3,62 o nosso bloco democracia e luta aqui composto pela maioria dos seus deputados e deputadas apresentamos então uma emenda dando condições ao governo autorizando o governo a dar os dois anos da sua recomposição salarial referente à inflação ou seja 10,67% fazer isso fazer isso senhores deputados e deputadas e servidores é garantir o mínimo e a legitimidade do reconhecimento do direito dos nossos servidores então dessa forma unido com os deputados e deputadas ligados à segurança pública ligados pela liderança também do deputado Sargento Rodrigues que apresentou uma emenda também a ser destacada número 57 nós estamos nos unindo tanto nessa nesse destaque 17 quanto no destaque 57 que ainda vamos votar para que juntos possamos garantir a autorização para o governo possa dar a recomposição das perdas inflacionárias de 10,67% aos nossos servidores então toda essa luta merecedora até de mais reconhecimento ela se concretiza nesse destaque é neste momento que nós temos a oportunidade de fazer um gesto real concreto efetivo aos servidores do Estado garantindo o mínimo a que eles têm direito que é a recomposição inflacionária no contraponto desse nosso gesto nós temos as falas do governador e eu quero aqui compartilhar para que ninguém esqueça o que o governador tem falado dos nossos servidores quem é funcionário público está numa situação muito melhor quem é funcionário público está numa situação muito melhor do que os outros 90% da população o povo está perdendo emprego está perdendo renda e pessoas achando que estão vivendo na ilha da fantasia isso não pode acontecer nós estamos todos no mesmo bar não podemos ter tratamento tão diferenciado assim já temos muita diferença estabilidade aposentadorias melhores hoje a gente se deparou com outro discurso ele querendo justificar a dificuldade do Estado em que não pode ter diferença um Estado em que oferece 298% de reajuste para si próprio e quer oferecer menos do que a inflação para os nossos servidores e da mesma forma ele diz assim e eu vejo que o que nós precisamos no setor público é isso acho que é mostrar que o setor público existe foi pensado lá no iluminismo para poder servir levar melhor serviço público para o cidadão e não ficar beneficiando uma casta de privilegiados que se julgam com direito disso e daquilo e eu sou da opinião também o seguinte se alguém acha que o setor público não paga tão bem pode seguir carreira no setor privado também bom lamentavelmente a gente ouviu isso do governador Zema governador do Estado de Minas Gerais dizendo aos servidores que tiverem satisfeitos para procurar iniciativa privada hoje na Assembleia nós queremos contrapor a esse descaso do governador por isso a emenda aqui compartilhada com os 18 deputados do nosso bloco que estão aqui lamentavelmente justificar a ausência da deputada Macaé e da deputada Celinho que por motivos de saúde e cirurgia não puderam estar presente mas somado ao nosso bloco que assinou e apresentou essa proposta e aos demais deputados apoiadores da segurança pública nós temos a oportunidade nesse destaque de oferecer o mínimo e fazer justiça aos nossos servidores garantindo 10.67% referente a inflação de 2022 2023 por isso eu peço o apoio de vários deputados encaminhando favoravelmente sim ao destaque 17 obrigado deputado Rodrigo deputado Ulisses Gomes perdão portanto presidência pergunta aos deputados se existe algum deputado que quer encaminhar contrário a emenda deputado João vai encaminhar contrário a emenda essa emenda como anterior não estou ouvindo mais próximo essa emenda como anterior tem visto iniciativa iniciativa privativa do governador portanto orientamos o voto não não a emenda obrigado deputado João portanto vamos dar início a votação da emenda 17 destacada com parecer pela rejeição em votação agora os deputados continuam votando emendas destacadas elas são votadas separadamente e um deputado faz a defesa da emenda que foi o deputado Ulisses Gomes acabou de defender é uma emenda que beneficia todos os servidores e autoriza o governo a aumentar o índice de revisão salarial de 3.62 para 10.67% o deputado João Magalhães fez a defesa da rejeição da emenda em votação essa emenda ela pede esse índice para todas as categorias de servidores efetivos do estado é a inflação as perdas inflacionárias de 2022 e 2023 revisão também inclui cargos de provimento em comissão funções gratificadas inativos e pensionistas com paridade bolsistas da FEMIG vantagens pessoais e mesmo os contratos temporários tudo isso então incluído nessa emenda pedindo 10,67% de revisão aos servidores inflação de 2022 e 2023 votaram sim 30 senhoras e senhores deputados votaram não 34 senhoras e senhores deputados portanto está rejeitada a emenda número 17 nesse momento em votação a emenda número 55 destacada com o parecer pela rejeição e para encaminhar favorável a essa emenda deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputadas boa tarde aos servidores públicos que lotam as galerias aqui da casa segurança pública IPSENG saúde educação que está no primeiro dos três dias de paralisação dessa semana todo mundo organizado também pelo CINDI públicos então quero cumprimentar colegas no meu encaminhamento eu quero trazer se a galeria me deixar falar por favor eu só vou trazer informações porque acabou de ser publicado o último relatório resumido das despesas do governo do estado nesse relatório o governo está nos informando que ele está investindo em saúde 7,85% dos 12% que deveria investir periodicamente no caso da educação ele está investindo 21,05% ele deveria estar investindo 25% porque os 25% não é lá no final quando termina o ano precisa ser permanente para cumprir as obrigações em relação à educação nós estamos falando que o governo deixou de investir nesse momento mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais a emenda que nós votaremos agora não precisa nos causar preocupação porque ela é autorizativa então depende ainda do governo do estado então a gente pode acalmar o coração votar com tranquilidade no sim porque a gente vai estar devolvendo para o estado uma autorização legislativa em relação ao que ele está devendo do piso salarial da educação e como há neste momento dinheiro em caixa para ele cumprir essa obrigação nós também não estamos colocando o governo em nenhuma situação desconfortável porque os dados do governo nos mostram isso 21% e não 25% mais de 1 bilhão e 500 milhões em caixa da manutenção e desenvolvimento do ensino se nós buscarmos lá do salário educação o que tem em caixa agora são mais de 3 bilhões de reais então a gente pode votar com tranquilidade que não tem vício de iniciativa porque ela é autorizativa não está colocando o governo em situação de dificuldade financeira porque o dinheiro existe está lá no caixa do estado se ele não for utilizado para valorizar os profissionais da educação ele vai fazer o que com esse dinheiro ao longo do ano então nós temos condições de dar uma resposta positiva a uma categoria que faz tantas lutas tão importantes necessárias todos nós que estamos aqui nesse plenário somos eleitos com voto da educação fazemos trabalho na educação visitamos escolas estaduais e é uma resposta importante de uma pauta que é simplesmente cumprimento de lei vou repetir é autorizativa então portanto o vício de iniciativa não é um argumento válido para essa emenda tem dinheiro quem está dizendo não sou eu é a secretaria de estado da receita que publicou a execução do orçamento dos quatro primeiros meses desse ano está pública a informação tem o recurso necessário para essa emenda de qualquer forma como ela é autorizativa ainda dependerá do governo do estado então não tem porquê a gente se indispor com uma categoria que todos nós defendemos a educação sendo que ela é autorizativa então queria pedir o voto dos colegas nós estamos muito perto as votações aqui está tendo uma diferença de dois três colegas em cada votação está muito pequena a diferença para assumir um desgaste de algo que é autorizativo então eu queria pedir o voto sim dos colegas deputados e deputadas a essa emenda obrigado presidente obrigado deputada Beatriz para encaminhar contrário a esta emenda deputado João Magalhães presidente essa emenda é meritória presidência pede as galerias são todos super bem-vindos a essa é isso o momento nós precisamos escutar o deputado João Magalhães que encaminhou o voto não portanto vamos dar início a votação da emenda número 55 destacada comparecer pela rejeição em votação os deputados votam agora a quarta emenda que foi pedida para ser votada em destaque a deputada Beatriz Serqueira fez a defesa desta emenda que beneficia os servidores da educação presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação emenda número 55 em votação neste momento ela autoriza o governo a revisar os vencimentos da educação básica e superior no estado em 33,24% esse foi o índice de atualização do piso nacional em 2022 a deputada Beatriz Serqueira argumentando que o governo não aplicou esse índice quando ele foi revisto lá em 2022 uma rápida retificação na emenda número 8 ela pede a incorporação do babô no fardamento a todos os militares e não apenas aos soldados de primeira classe votaram sim 29 senhoras e senhores deputados votaram não 37 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitada a emenda número 55 nesse momento em votação a emenda número 56 destacada com parecer pela rejeição para encaminhar favorável a emenda deputado cristiano silveira senhor presidente novos colegas cumprimentar aqui os servidores que ocupam hoje as nossas galerias e na verdade a gente tem que começar aqui a nossa fala pedindo desculpa aos servidores porque os servidores que já viram essa casa aqui votar benefício fiscal para os amigos empresários do governador abrindo abrindo de bilhões de reais de arrecadação esses servidores que observaram essa casa votar aqui o orçamento para esse ano dobrando verba de publicidade cardápios requintados com camarão carnes para os grandes banquetes do governador esses servidores que já viram essa casa votar o aumento de 300% do próprio governador de seu secretariado lamentavelmente hoje está presenciando a maioria votar contra um pouco só um pouco de direito só um pouco mais de dignidade esse governador que considera os servidores de minas gerais casta do serviço público e do qual quer dar para vocês pouco mais de 4% não se considera casta quando dá para si próprio 300% eu quero dizer o seguinte o nosso bloco votou contrário a esses benefícios fiscais votou contrário a este orçamento votou contrário ao aumento de 300% do governador mas o nosso bloco está aqui pronto para votar a recomposição justa ao conjunto de servidores e vou dizer meus amigos vocês acompanharam e não ouviram até agora ninguém subir essa tribuna ou falar lá de baixo argumentos que justifiquem a negativa as nossas emendas nenhum argumento o líder de governo está dizendo o seguinte olha vou encaminhar o voto contrário porque é prerrogativa do governo do estado a emenda ela é autorizativa ela não está impondo obrigação ao governo portanto ela não é inconstitucional pode sim o parlamentar apresentar a emenda autorizativa e os colegas votarem é isso que nós estamos propondo aqui e quero dizer meus amigos que o estado tem toda a condição de absorver o suposto impacto econômico de um aumento de pouco mais de 10% eu apresentei aqui na última reunião os dados o aumento da receita corrente líquida para 2024 tem uma previsão de mais de 9 bilhões de reais o impacto deste aumento se fosse 15% que nós estamos falando em 10% se fosse 15% não seria pouco mais de 7 bilhões de reais ali já daria para conformar muito bem o impacto e não é nem 15 nós estamos propondo pouco mais de 10% que é a inflação de 2022 e 2023 é isso que nós estamos propondo queria dizer para vocês o seguinte a nossa emenda que juntava a inflação de 2022 e 2023 lamentavelmente foi derrotada mas nós não desistiremos de lutar por ela porque nós teremos votação amanhã vocês viram que o governador recuou e aumentou e está recompondo propondo a recomposição da inflação de 2023 é um avanço um avanço mas não é suficiente para nós não é suficiente então se nós temos a recomposição de 2023 que está sendo agora garantida e nós vamos apresentar a emenda nós queremos o debate o avanço para a recomposição de 2022 de pouco mais de 5% não vamos desistir dessa luta e vamos até o final tentar conversar com os colegas apresentei números apresentei dados eu peço ao colega que não estiver disposto a votar que nos apresente com argumentos o porquê não do voto contrário não pode ser somente obediência a comando do governo e por fim presidente queria dizer que a emenda 56 que nós apresentamos o nosso bloco apresenta ela propõe que os valores retroativos a 1º de janeiro de 2024 relativo aos vencimentos servidores serão pagos em parcela única vejo vocês aprovando aqui a recomposição da inflação que ela retroage a janeiro nós queremos que seja paga em parcela única e não parcelada porque o servidor já perdeu demais e não pode perder mais essa recomposição encaminhamos o voto sim pela aprovação da emenda obrigado deputado Cristiano Silveira a presidência solicita o deputado João pergunta o deputado João se ele quer fazer o encaminhamento contrário da emenda sim senhor presidente voto não não a emenda portanto vamos dar início a votação da emenda número 56 destacada comparecer pela rejeição em votação esta é a quinta emenda destacada a ser votada nesta tarde aqui no plenário o deputado Cristiano Silveira fez a defesa desta emenda e ela trata de como deve ser feito o pagamento do retroativo do índice de revisão geral salarial dos servidores o projeto do governador propõe que a reposição das perdas inflacionárias seja retroativa a janeiro deste ano ou seja o governo deve pagar cinco meses desse índice a segunda chamada de votação em votação como a Priscila mencionou então o reajuste a recomposição mandada aqui pelo governo ela prevê um pagamento retroativo a 1º de janeiro quer dizer os salários vão ser corrigidos a partir do dia 1º de janeiro de 2024 portanto tem um retroativo a ser pago e o pedido desse emenda é que esse retroativo seja pago em parcela única porque em 2022 foi a mesma coisa também foi retroativo mas o governo parcelou esse valor dessas correções dos salários atrasados para os servidores votaram votaram 29 senhoras e senhores deputados votaram não 36 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitada a emenda número 56 e nesse momento em votação a emenda número 57 destacada com parecer pela rejeição para encaminhar com a palavra deputado sargento Rodrigues senhor presidente e senhores deputados eu queria informar o plenário que a emenda 57 a emenda que nós fizemos um apelo a diversos deputados e deputadas dessa casa é a emenda autorizativa que prevê que prevê a autorização para o governador fazer a recomposição da pera inflacionária de 22 e 23 no índice da inflação que é 10 67 nada mais justo mas eu quero aqui lembrar quero aqui lembrar que 32 colegas deputados e deputadas assinaram essa emenda e eu queria fazer um apelo aos deputados não só que assinaram a emenda mas aqueles também que são simpáticos à causa e lembrar cada colega deputado e deputada dessa casa não esqueçam não se esqueçam os senhores principalmente aqueles que estão aqui votando com o governo os senhores baterão na porta das forças de segurança pública para pedir auxílio não se esqueçam disso eu quero registrar aqui quero registrar aqui e agradecer quem assinou aqui comigo a emenda Ana Paula Siqueira Beatriz Serqueira Andréa de Jesus Arnaldo Silva Bela Gonçalves deputado Capo Reus Betão Betinho Pinto Coelho Chiara Biondini Bruno Engler Cristiano Silveira Coronel Sandro Delegada Cheira Delegado Cristiano Xavier Dorgal Andrada Doutor Jean Freire Eduardo Azevedo Elismar Prado Leleque Pimentel Leninha Lohana Lucas Lasmar Macaé Evaristo Mauro Tramonte Marquinhos Lemos Mário Henrique Caixa Professor Cleito Sargento Rodrigues Ricardo Campos Ulisses Gomes Deputado Wendel Professor Wendel e a deputada Ale Portela esses deputados e deputadas assinaram a nossa emenda então o apelo que eu estou fazendo vão fazer justiça com os servidores da segurança pública é uma emenda autorizativa essa emenda não impõe o dever ao governo ela dá a chance do governo refletir lembrando aos senhores deputados e senhoras deputadas a segurança tem uma perda inflacionária dos últimos sete anos da ordem de 42% e nós fizemos uma emenda de pé no chão uma emenda deputado Caporese que foi o compromisso do governador que compromisso é esse Caixa? o compromisso de fazer a recomposição anual não foi eu que disse isso foi eu governador do estado e eu peço aqui aos civis de som para aumentar o som para que todos possam ouvir de novo o compromisso do governador pera gente pera gente pera senão ninguém vai ouvir a nossa projeção é que todo ano todos os servidores tenham uma recomposição salarial eu sou da opinião que é uma injustiça algo inadmissível que alguém que trabalhe num país que tem inflação muitas vezes de 3 de 5 de 8 de 10% como foi a pouco tempo ficar sem recomposição anual o ideal e é o que nós queremos é todo ano um reajuste para todo o funcionalismo de Minas Gerais inclusive os aposentados e aqueles da reserva então senhores deputados senhoras deputadas o que os senhores votarão lembrando é a última emenda é a última emenda a ser votada o que os senhores e as senhoras vão votar é nada mais nada menos que o compromisso que o próprio governador fez então não adianta o governador o secretário de governo o líder de governo cobrar de vocês um voto contrário foi se põe o próprio governador que fez o compromisso foi ele que disse olha eu faço o compromisso de fazer todo ano a revisão geral a inflação então estou fazendo um apelo aos colegas deputados e vou lembrar os senhores e as senhoras mais uma vez não se esqueçam gente só um minutinho por favor só um minutinho só um minutinho só um minutinho aí oi Gernaldo só um minutinho não se esqueça senhores e senhoras após essa votação daqui a pouco os senhores estarão ligando a pro delegado fulano de tal pro coronel fulano de tal pro capitão fulano de tal pedindo apoio principalmente agora na época das festas juninas lembrem-se disso quando for votar muito obrigado obrigado deputado rodrigues presidente pergunta ao deputado magalhães se quer fazer o caminhamento sim presidente orientação voto não portanto nesse momento nós vamos dar início a votação da emenda 57 destacada com o parecer pela rejeição em votação agora a gente tem a sexta e última emenda destacada a ser votada na tarde aqui da reunião ordinária de plenário o deputado sargento rodrigues fez a defesa desta emenda juntamente com ele 32 deputados assinaram essa emenda e ela beneficia os servidores da segurança pública os deputados tentam aumentar o índice de reposição dos salários dos servidores a presidência vai solicitar a segunda chamada de votação e solicita todas as deputadas que querem porventura acompanhar o relator que vota em não e os que querem aprovar a emenda votem sim portanto em votação essa emenda autoriza o estado a conceder 10,67% de recomposição inflacionária aos servidores das forças de segurança esse é o índice acumulado das perdas de 2022 e 2023 segundo o IPCA que é o índice oficial de inflação do país uma presença bastante expressiva de servidores das áreas de segurança e também da educação aqui nas galerias do plenário vamos ver o resultado dessa votação votaram sim 32 senhoras e senhores deputados votaram não 33 senhoras e senhores deputados portanto está rejeitada a emenda número 57 nesse momento declaração de voto com a palavra para a deputada Beatriz Serqueira a presidência lembra os deputados e deputadas que amanhã nós teremos votação às 10 e às 14 horas para que possamos dar sequência em várias votações presidente a minha declaração de voto é para os servidores e servidoras que estão aqui a última votação foi de 33 a 32 nós oscilamos aqui uma diferença em média de 3 4 votos de diferença o que que essa votação está nos dizendo está nos dizendo que a luta vale a pena e que nós temos chance de vitória esse é o primeiro turno agora às 16 e 30 às 16 e 30 nós teremos a reunião da comissão de fiscalização financeira e orçamentária onde este projeto volta para lá para ter o parecer para o segundo turno então nós já estamos nos articulando em emendas para disputar na comissão de fiscalização financeira e orçamentária amanhã às 10 horas da manhã conforme o presidente já nos lembrou tem votação em plenário e nós votaremos esse projeto no segundo turno amanhã tudo indica às 10 horas da manhã a nossa tática de disputar as emendas no primeiro turno ela se mostrou certa porque nós temos um fôlego para convencer quem não foi convencido porque se nós só tivéssemos feito essa votação no segundo turno nós só saberíamos desse resultado quando não tivesse mais chance de conversar com nenhum colega deputado então nós temos de hoje até amanhã a chance de convencer mais colegas a aprovar as emendas que são sempre autorizativas para fazer uma mudança real da realidade então a dinâmica aqui desse projeto agora até amanhã nos dá condição de disputar os votos para o segundo turno então eu estou vendo a educação está aqui no primeiro dia de paralisação então agora é hora sabendo a votação reorganizar para convencer quem não foi convencido segurança pública toda mobilizada aqui vocês viram a votação é hora de conversar com quem não foi convencido nós temos chance estou vendo o pessoal do Ipseng aqui com a gente estou vendo o pessoal da saúde aqui com a gente pessoal da Ueng que está com a gente e está em greve então o resultado nos mostra condição de dialogar de convencer até amanhã processo legislativo ele é a disputa do voto até agora as nossas táticas de emenda de mobilização de pressão se mostraram acertadas tanto é a tentativa do governador ao ir para as redes hoje às oito horas da manhã tentando dizer que se esforçou mais e vai mandar e mandou um porcento a mais aqui o governador reagiu o governador não reagiria e continuaria dizendo que são castas de privilegiados a professora e o policial e a técnica de enfermagem continuaria dizendo isso à sociedade não fosse a mobilização então o resultado desse primeiro turno não era o que a gente queria mas a gente tem segundo turno então é o tempo que nós temos para nos fortalecermos porque o recado do voto aqui ficou para todo mundo e ficou ainda a tarefa de convencer quem não foi convencido então quero parabenizar todos os setores do funcionalismo que se mobilizaram que estão pressionando vocês sabem que essa votação e esse processo é importante para o debate do reajuste mas é importante para a gente não perder o IPSENG e o IPSM porque se o resultado aqui não fosse disputado como foi semana que vem a gente estava perdendo o IPSENG e na semana seguinte perdendo o IPSM então o processo legislativo e a política é o lugar para a gente ocupar e fazer a disputa das nossas pautas e é isso que nós estamos fazendo então nada de ir embora para casa agora agora se reorganizar para fortalecer o debate do segundo turno e a gente se encontra às 16h30 na comissão de fiscalização financeira hoje e amanhã às 10h da manhã nesse plenário quem não veio venha entenda que esse lugar é um lugar para ocupar e disputar tem que vir aqui aqui decide demais a vida do servidor público para a gente deixar que as decisões sejam tomadas na nossa ausência a galeria tem que estar mais cheia amanhã lá fora tem que ter mais gente amanhã porque o tempo do debate salarial ele é esse quando finalizar a votação do segundo turno o debate salarial do funcionarismo vai se encerrar e a gente vai para as próximas batalhas IPSENG e PSM então a gente tem um tempo e estamos fazendo certo ocupando o lugar disputando debatendo e trazendo aquilo que é importante para a gente parabéns a todos os sindicatos e a gente se encontra na comissão e agora amanhã no plenário novamente obrigada deputada Beatriz Serqueira com a palavra para a declaração de voto o deputado Leleco Pimentel a nossa palavra aos servidores guerreiros e guerreiras que fizeram aqui no plenário hoje com que a gente tivesse a transparência do voto e claro também foi oportuno que a gente visse a cara daqueles que estão contra os servidores eles preferem se dedicar a um governador morto oportunista que foi hoje às mídias para dizer que aumentou em 1% a sua proposta mas nós não votamos com incoerência a nossa proposta é de 10 é de 13 é de 15% não é com esta migalha que nós vamos calar a voz dos servidores portanto que sema acorde porque nem a base comprada vai conseguir sobreviver a luta dos servidores e viva a luta dos trabalhadores viva a luta das trabalhadoras obrigada deputado Leléco Pimentel a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas desculpe desculpe Alencar deputado Alencar da Silveira Júnior é porque você não se inscreveu aí no sistema mas nós te concedemos a palavra quanto a prazer presidente esperei acalmar que eu não quero colocar quero fazer interjeção nessa casa tenho 27 anos aqui nessa casa eu já votei a favor de emenda autorizativa no Itamar Franco eu votei emenda autorizativa no Alberto Pinto Coelho emenda autorizativa foi no Aécio Neves emenda autorizativa no Pimentel emenda autorizativa no Zema no Anastasia e nunca nunca senhora presidente senhores deputados nós conseguimos o que que acontece o governador veta vai pra pra nós derrubamos o veto aqui vai pra justiça e aí ele paralisa o que que eu tô vendo aqui que não muda essa casa tem que jogar muito limpo todos os deputados já assinaram uma emenda com um aumento de 4,63% e esses 4,66% todos aí tá na internet gente todos os deputados é o que vai ser votado amanhã é o que vai ser votado amanhã porque o governo concorda em pagar só essa mixaria que é só essa reposição que é pagar três e nós estamos conseguindo através do presidente Tadeu das lideranças dessa casa de toda casa esses 4,63% não vai mudar disso são 27 anos são oito mandatos que eu vejo a mesmice sabe o que que muda é só o governador hoje é o governador de esquerda amanhã é o governador de direita e vai e volta porque a pressão foi válida foi quando nós ficamos aqui nesse plenário nós acompanhamos o pessoal o presidente Tadeu chamou o governador falando aqui ó desse jeito sem reposição pelo menos um ano não vai ter jeito não a vontade era querer 10, 20, 30, 50% deputada senhores senhoras servidores mas infelizmente se não tem condição de pagar pelo menos que pague um reajuste mas pague em dia é essa exigência eu entendo eu entendo todos que estão aqui que acompanham o meu trabalho e podem ter certeza o que vai acontecer aqui nessa casa que o governador vai pagar a retroativa a partir do dia primeiro porque se não ele podia estar na justiça vão esperar a justiça resolver o autorizativo ia ficar enrolando mas pelo menos agora nós sabemos provado aqui amanhã ele vai pagar eu acho que a luta do funcionalismo cada um faz a política da maneira que tem que ser feita a maneira que acha certo mas é muito bom que a gente deixe bem claro o governo autorizou uma emenda de 4,62% é o que todos aqui da casa já assinaram está indo para a comissão agora vai ser aprovado na comissão vai ser aprovado nesse caso e o funcionalismo vai ser a partir do dia primeiro muito obrigado com a palavra para a declaração de voto o deputado Bruno Engler boa tarde senhora presidente boa tarde a todos aqueles que acompanham essa reunião quero aqui nessa declaração de voto de maneira muito breve registrar o meu voto favorável ao aumento dos servidores do poder executivo o meu voto favorável também as emendas autorizativas que davam margem ao governador a ampliar esse aumento em especial as emendas 8,57 voltadas para a segurança pública emenda que lamentavelmente perdeu por apenas um voto e aqui nessa tribuna parabenizar o sargento Rodrigues e todos aqueles que tanto batalharam por essa emenda que infelizmente saiu derrotada mas independente disso senhora presidente nós não tivemos vai de comunista para mim elogio pessoal independente disso senhora presidente eu quero trazer um assunto aqui que eu não pude trazer no grande expediente porque em virtude da votação o grande expediente foi cancelado senhora presidente é absolutamente lamentável o antissemitismo demonstrado pelo governo Lula o Brasil votou no último final de semana na organização mundial de saúde contra uma emenda proposta por Israel que pedia a soltura dos reféns em Gaza o que diz essa emenda que o governo brasileiro votou contra calls for the immediate and unconditional release of all hostesses held in Gaza including children women and other persons and condemns the use by armed groups of health facilities including hospitals and ambulances that endangers the civilian population em bom português pede a soltura imediata e incondicional dos reféns presos em Gaza incluindo crianças mulheres e idosos e condenam uso por grupos armados de unidade de saúde incluindo hospitais e ambulâncias que colocam a população civil em risco foi essa emenda que o governo do PT votou contra aí eu me pergunto o Lula é contra a soltura dos reféns ele quer que as mulheres continuem sendo estupradas pelos terroristas do Hamas na faixa de Gaza o Lula é a favor que se usem hospitais e ambulâncias como escudo humano por parte dos terroristas na faixa de Gaza é injustificável o voto do Brasil nessa emenda é absolutamente vergonhoso infelizmente o nosso país deixou de ser o anão diplomático que era na época de Dilma Rousseff para se tornar escória diplomática se aliando as piores ditaduras que tem no mundo é lamentável que o país de Osvaldo Aranha se comporte dessa maneira no cenário internacional olha me faltam dois minutos e eu volto a dizer vai a de comunista para mim elogio muito obrigado eu fico muito feliz com a manifestação dos senhores votei pelos servidores por aqueles servidores que estão trabalhando se dedicando para o Minas Gerais não porque vem aqui fazer politicagem puxa saco de petista até porque eu não preciso disso estou muito tranquilo em relação a minha votação muito obrigado senhora presidente a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião extraordinária de manhã dia 5 às 10 horas nos termos do edital de convocação para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião com a ordem do dia e a reunião com a ordem do dia e a reunião